Tem mil anos uma história De viver a navegar Há mil anos de memórias a contar Ai cidade à beira-mar Ao sul Se os mares são só sete Há mais terra do que mar Voltarei amor com a força da maré Ai cidade à beira-mar Ao sul Hoje no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Hoje no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares Foram tantas as tormentas Que tivemos Que tivemos de enfrentar Chegarei amor na volta da maré Ai troquei-te por lá Ao sul Hoje no vento do norte Fogo de outra sorte Sigo para o sul Sete mares 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 Hoje no vento do norte Sete mares Sete mares Sete mares Sete mares No vento de morte, fogo de outra sorte Sigo para o sul, sete mares Ah, 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 ah Ah, 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 ah